Olá, tudo bem? Mais de 15 mil casamentos homoafetivos foram realizados no Brasil nos últimos quatro anos desde a resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça. E na mesma semana em que esse fato completou quatro anos, outros avanços relacionados às causas LGBT também foram alcançados. O Superior Tribunal de Justiça aprovou a mudança de sexo no RG de pessoas transexuais sem que haja necessidade da realização da cirurgia. A determinação não obriga outros tribunais a decidirem da mesma forma, mas abre precedente para que juízes de outras instâncias adotem o mesmo entendimento em casos semelhantes. Além disso, o Supremo Tribunal Federal declarou que a União Estável e o Casamento Civil possuem o mesmo valor jurídico em relação à herança. Antes, o indivíduo tinha acesso a apenas 30% dos bens e agora terá direito à metade. São mudanças como essas que contribuem para o aumento da igualdade e dos direitos da população LGBT em nosso país. Até a próxima!